Estamos aqui em Ascom, que para muita gente é muita coisa, é muito dirigido a médicos. Estamos aqui com 10 ONGs da América Latina, e que eles estão aqui representando a pacientes, e as necessidades do paciente, também articulando as necessidades do paciente aos médicos, e também aos sistemas de saúde. E ter esses grupos aqui, vendo a inovação, entendendo um pouquinho mais sobre a ciência, e onde vai a ciência, isso ajuda a ubicá-las, a ser melhores advocates para o paciente quando está voltando aos seus países. Para mim, a impressão que eu tenho do Ascom, depois de trabalhar muitos anos em ONG, para pacientes do câncer, é muito dirigido ao médico, mas é o paciente que é o povo final para esses medicamentos. Então, eu acho que, aunque os médicos são um parceiro muito importante para a indústria farmacêutica, e também eles são parte da inovação, nós temos que lembrar que o paciente é também parte da inovação. e nós temos que tomar em conta suas necessidades, quando nós estamos inovando medicamento. Temos que pensar que eles têm vidas e têm necessidades, e também eles têm famílias. e toda essa inovação não pode ser inovação só para a inovação. Então, espero que, agora que temos os grupos aqui, os pacientes podem desenvolver-los mais no processo de inovação. Nós estamos aqui capacitando os grupos em diferentes áreas, e também dando a oportunidade de ir a ASCO e ouvir as apresentações. Esperamos que essa inovação feita para a indústria farmacêutica chegue às necessidades reais dos pacientes. para a indústria farmacêutica. a indústria farmacêutica